Olá pessoas que querem trocar a mira do Fortnite, eu sou o Neves e esse daqui é o meu canal. Se você gosta de Fortnite, eu já vou avisando aqui pra vocês se inscreverem porque tem vários vídeos legais de Fortnite aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu deixei um link aí na descrição com os arquivos que você vai precisar baixar pra usar a mira. Aqui está. Você vai baixar aí, eu vou entrar aqui e vai ter exatamente isso. Primeiro você pode extrair isso daqui, eu abri aqui mesmo. Eu vou abrir aqui mesmo. Vai vir em Select Game, vai encontrar o seu Fortnite. No meu caso, o meu fica aqui. Disco C, Program Files. Epic Games Fortnite, Fortnite Game, Binaries. Win64. Você vai precisar encontrar isso daqui, ó. Fortnite Client Win64 Shipping. Não é o BE. É esse de cima aqui mesmo. Você vai dar um Open, clicar aqui em DirectX10, Direct3D10+. Aqui está perguntando se eu quero substituir porque eu já tenho instalado. Eu vou substituir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui você clica sim. Terminando de baixar aqui, vai aparecer esta aba. Você só clica aqui. Uncheck All. Pronto, desmarcou tudo. Tem muita coisa aqui dentro que se você não souber pode até bugar o seu jogo se você deixar tudo ativado. Então, daqui, uncheck All. Aqui. Ok. Done. Aqui está finalizado. Agora, essas duas pastas aqui. Você vai encontrar aquela pasta do jogo onde você procurou aquele arquivo. Vou vir aqui. Disco C, Program Files. Epic Games. Fortnite. Fortnite Game. Binaries 164. Aqui está o arquivo. E vão ter aparecido... Vai ter aparecido essa pasta aqui. Em Shade Shaders. Vocês entram aqui. Vão ter essas duas pastas. Vocês só jogam isso daqui lá pra dentro. Essas duas aqui. Eu vou substituir aqui. Prontinho. Já pode fechar. Agora, você vai abrir o seu jogo. Aqui estou eu dentro do jogo. E já está funcionando. Você precisa apertar Shift mais F2. Um aviso aqui antes de continuar o vídeo. Esse menu do Reshade é bem parecido com o menu de um rack. Só que o Reshade é permitido no Fortnite. Ele não te dá nenhuma vantagem no jogo. Eu estou usando ele apenas pra trocar a mira. Vai abrir esse menu aqui, um pouco diferente. Você vai ter que fazer o tutorial. Quando abrir da primeira vez, ele vai estar todo vermelho. Aí é só você ler aí. Se você não entender, coloca no Google Tradutor. É bem fácil. Vai pedir pra você clicar em continuar. Clicar nesse mais aqui em cima. Você dá um nome aqui perto. Enter. Outro continuar aqui embaixo. É bem fácil. Aqui não tem nada. Você vai clicar nesse X-Hare FX. Vai marcar aqui. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu entrar ali pra ficar mais fácil de ver. Vocês estão vendo a minha mira aqui. Ela já está configurada. Aqui você só tem a opção de ter duas miras. Infelizmente, Texture File, que é a mira que a gente colocou lá dentro. Tem essa. Cor sólida. Se vocês preferirem, também podem colocar ela. O gradiente não mudou nada. Inversion. É a que troca a cor de dentro pra fora e vice-versa. Mas, como eu quero essa daqui, eu vou deixar em Texture File. Aqui. Você vai deixar tudo do jeito que está aqui. Olha só. Opacidade. É a transparência da mira. Quanto menos, mais transparente ela fica. Recomendo você deixar no 1000. Se quiser tirar um pouquinho pra ver atrás da mira. Porque ela é bem grande. Esse X, Axis, Shift e Y. São pra você regular a mira. Olha aqui. Ela vai um pouco pro lado. Eu vou deixar aqui no zero. Eu percebi que essa mira aqui ficou um pouquinho mais pra direita do que é padrão do jogo. Mas isso aqui não me atrapalhou em nada. Eu vou deixar assim mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem regular aqui. Também dá pra você trocar a cor da mira nesses daqui. Deixa eu ver. Aqui está. Você deixou o brilho no menos 1000. E deixa o contraste em 0. Ela vai ficar preta. Você deixa o brilho em 1000. Ela fica branca. Você pode mudar só aqui também. Esse contraste, na verdade, não precisa. Deixa o contraste no 0. Aqui você seleciona a cor da sua mira. Preta ou branca. Você pode mexer aqui nas configurações também e tentar encontrar uma outra cor. Mas eu não vou fazer isso. Pra mim, a branca está bem. Agora, você precisa vir aqui. Pode fechar. Vem no menu. Aqui nessa chavinha das configurações. Entrem em Game. Vocês veem que não tem nada aqui. Nada aqui em cima. O que vocês vão ter que fazer? A sua mira padrão do jogo ainda está aqui. Vocês vão entrar em uma partida. Eu vou dar play aqui. Aqui estou eu dentro do jogo. A minha sensibilidade já ficou alta de novo pra variar. Isso sempre acontece. Deixa eu me regular ela aqui. É, continua alta. Mas beleza. Vocês estão vendo que está só a mira que eu coloquei ali. Não tem a padrão do jogo por trás atrapalhando ela. Estou na picareta. Eu vou pegar uma arma aqui pra mostrar pra vocês. Da que serve. Olha só. Não tem mira do jogo. É só essa. Pra vocês deixarem assim, vocês apertam o ESC aí. Vem aqui em Settings, Configurações. Você vai vir em Game. Dentro do jogo vai ter aparecido essa opção HUD. Vocês entram aqui. E essa primeira opção, Reticulo, se seu jogo estiver em português. Você vai deixar desligado. Ou no meu caso, Off. E você vai descer aqui. Aperta Aplicar. Não aperta com A porque o jogo buga e não funciona. Não sei porquê. Clica aqui. Ainda tem que esperar um pouquinho. Aí vocês clicam em Back. Beleza? Aí já está pronta a mira de vocês. Se esse vídeo te ajudou aqui com o que você queria, lembre-se de deixar o seu like aí. Assim eu vou saber que isso te ajudou. E vou trazer mais vídeos assim pra ajudar vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.